Um tanto quanto másculo, ai com M maiúsculo, vejam só os meus músculos, que com amor cultivei Minha pistola é de plástico, sempre me chamam de cínico, o meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico Tepidão, ato cirúrgico, hoje eu me transformei, o meu andar é erótico, com movimentos atômicos Sou um amante robótico, com direito a replay Um ser humano fantástico, com poderes titânicos Foi um moreno simpático, porque eu me apaixonei E hoje estou tão eufórico, com mil pedaços biônicos Quando eu era católico, ai hoje eu sou um gay Abra sua mente Baiano falo xente Abra sua mente Ninguém também é xente Baiano falo xente E conviva da pá Lá meu bom alá Você pode ser gático Sepa que é o skinhead Tem quem quer uma nerd Tentando camuflar Lá meu bom alá Faça minha barba Arranque seu que pode Gaúcho meu bom Não tem que disfarçar Faça uma plática Aí é entre na ginástica Moleca cibernética Um robô toque bem 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 No Robo Copy Gay No Robo Copy Gay 1,3 Você é maravilhoso